Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Também temos aqui o Prisim, temos aqui também o Jorge, o Wellington, temos aqui também o João Santos, o Sport, fala Sport. E a presença dele que vocês pediram, o Snake, o lambedor de cobras, meu filho. Falei galera, tranquilo. Então vamos embora, dá pronta aí, dá pronta aí, dá pronta aí. É a quinta vez que eu estou tentando gravar essa desgraça dessa corrida, que esses bandos de filha da puta e tem sempre os arrobados explodindo todo mundo aqui, porque a corrida precisa ser GTA. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora, porque eu já estou perdendo a paciência, daqui a pouco eu vou mandar matar todo mundo nas suas próprias casas. Porque agora eu sou do Novo México. Vai lá com o barco. É o Fresholinha que estava explodindo, hein? É, é o cacete, vai se lascar. O Prisim é cúmplice. Eita porra. Também não deixei ninguém com nitro, mano. Vai tomar com o peito. Sobe na moto, vagabundo. Só vi na moto, prostituto. Nós estávamos em primeiro, cara. Nós estávamos em primeiro. Que vacilo, cara. Passei em primeiro nunca, mano. É, aquela outra lagarta até me explodir e eu passei a primeira volta inteirinha em primeiro. Ah, tchere, 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 tchere. Nossa, meu, o Snake me jogou para o lado ali, sei lá quem foi, ou ninguém. Mano, está acontecendo as coisas comigo aqui que acho que é alguns fantasmas que estão me seguindo aqui, me perseguindo no inferno. Não é possível, cara. A minha moto foi jogada para o lado ali, tipo... Olha lá, não chega na rampa. Caralho, que trava foi essa. Estava em primeiro ali na outra corrida e os caras fizeram o favor de me explodir, tá ligado? O bagulho foi mó foda ali. Por duas vezes, olha lá, o bagulho não vai, cara. Que lindo, hein? Minha moto não está pegando a velocidade necessitária para poder subir a merda aqui, ó. Vamos lá, então. Pega aqui. Pega aqui de novo e solta o terceiro. Passa do bagulho agora, quer ver? Falou. Passei direto. Peguei três nítulos, mas pelo menos eu peguei o checkpoint, então vamos lá dando continuidade aqui. Ai, bati. Opa, opa. Jesus, é tudo que vem primeiro de novo, seu pau no ânus? Vai, 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 pega. Boa, pegamos aqui. Vocês já estão aonde? Depois do Iêê, né? Já passaram tudo aí, já estão lá na casa do caçamba. Lembrando, galera... Eita, fuminho bom, Giovana. Lembrando que eu tenho gravado, eu não tenho gravado quase nada aqui no PS3. Certo? Muitos dos caras aí não estão mais jogando, outros voltaram a estudar, só o Papoca que fica aí, mas o Papoca só fica jogando Code Advanced Warfare, velho. Então eu não tenho muito o que gravar, mas quando eu tiver a galera aí, de boa, eu vou trazer algumas gameplays pra você. Meu controle tá jogando pro lado, tá uma coisa linda de Jesus Cristo. Se a culpa é do controle, né? Lógico que é. A culpa vai ser de quem? Minha? Claro. A culpa tem que ser do controle, a culpa tem que ser do controle, linda. Ou se você tiver a culpa aí, eu deixo você com a culpa, Wellington. O que você acha? O Wellington nada. Ah, foi o Presinho que falou. Porra, 20 anos que você me conhece, até hoje não sabe minha voz. Ah, você é o cara das 52 vozes, cara? Você é o menino da voz indefinida. Mano, que bagulho bugado, vocês viram isso? Totalmente bugado, totalmente bugado. Os caras já escutam uma voz de viado, já pensam que é eu. Tchau, Dato. Dato, já é mais, Tio Hermoso. Nossa. Ah, mano, mas você não pode falar nada não, viu? Ô, Snake, o cara dorme com você aí, velho, direto, eu tô sabendo. Quem dorme aqui mesmo? Vocês lá no... Vocês vão dormir junto na praça do Shop Caxias. Ah, tô esperando o babaca do... Do... Do Michael Ford. Vai, vai assistir esse vídeo, viu? Vai lá, Mike. Tinha mano de babaca, ele. Tinha mano de babaca. Tinha mano de babaca, vou marcar ele lá no Facebook, só pro Snake. Não tem nem problema do Snake não... Porra, não sobrou um nitrinho ali pra mim. Fala que marca, mas nunca vai, mano. Não sobrou um nitrinho ali pra mim poder pegar ali o bagulho. Eu peguei tudo, vai chupar nessa linguiça. Agora pra que que você pegou todos os nitros, velho? Você é muito babaca, velho. Você é muito bobo. Meu babaca. Babaca, velho. Você é muito chupador de linguiça, velho. Por isso que os caras que chamam de chupador de linguiça, você fica bravo depois, ô, Prisim. Prisim. Por que você não gostar de chupador de linguiça? O Prisim, ele é filho do Tiki, mano. Ele é tipo um pedaço de cada coisa do mundo externo. Ele é esquisito, velho. Ele é branco, bem sudo, com olho de chinês, com cara de japonês. Oi! Não tem... E mudou, hein? Mudou, hein? Mudou. Olha o dado, tá acompanhando. Minha mulher queria que eu drogasse 50 reais ali, tipo o Tio Patinhas, Casa da Moeda, mas eu não tenho pra drogar 50 reais pra ela. Ah, aí eu tive que dar um belo do Muti, né, lindão? Vou fazer o quê? Eu tô entrando no GTA aí. Não, não quero você aqui não. Vai jogar W sozinho. Então tá, vou pegar meu Master. Falou. Pega o Master e fez ele dentro do biscoito. Dentro dos olhos da goiaba. Ele tá pegando o Master, mas só pra avisar. O maluco jogou metade pra ele lá, viu? Teu cu? Jogou sim, jogou sim. Ele pegou no máximo o prestígio pra mim. E um cadê negativo. Jogou e ainda um cadê positivo. Pegou o cadê positivo pra você. Não vem não, não vem não. Nada disso, viu? Eu falo sim, eu não sou baú. Não guardo nem dinheiro. Ah, tá doido? Não guardo nem dinheiro. Não guardo nem dinheiro, eu vou guardar segredo, viu? O maluco só jogou pra mim. O maluco jogou pra ele três semanas, passou sete prestígio. Sete prestígio, fala o mesmo, fala o mesmo. Pegou 35 levels pra mim, ó. Mentira. Fala nisso, um beijo aí, maluco. Valeu, é nóis. Valeu, puxa a saca de bola, louco. Pegou dez prestígio de 15, porra. Eu cu, meu raio. Pegou sim, pegou sim. Então vamos lá, galera. Vai tudo aqui, o foco do vídeo. Se caso você quiser jogar essa corrida, o link dela estará na descrição. Ela é para a Playstation 3. Acho que não tem a versão dela pra Playstation 4. For the win. Mas, se você quiser jogar, fica à vontade aí, entra na descrição e joga mesmo. Então é isso. Obrigado, Snake. Valeu, Prisinho. Valeu, galera toda. Wellington, Jorge, também o Papoca Menino, Santos. Valeu, valeu, Santos. E o Wellington Clássicos. Todo mundo, meu pai, minha mãe, minha avó, valeu, galera. É isso aí. Deixa aquele like favorito, pode dar na avaliação e na divulgação. Se você quiser ver mais jogos de mais corridas no Play 3, apoia aí. Mais um pouquinho, cada vez mais vocês têm apoiado. Quanto mais vocês apoiam, mais o canal cresce. O canal crescendo, muito mais vídeos virão. Então é isso. Dejame, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!